Tem notícia, vou chamar a Priscilia Asbeck para conversar com a gente, tem notícia que a gente fica meio assim, como é que é? Sabe, Asbeck, aquela coisa assim, não, para, deixa eu ler de novo para ver se é verdade. O governo da Áustria lançou uma campanha de incentivo ao transporte, até aí, beleza, né, campanha de incentivo ao transporte público, tá. Só que a proposta é a seguinte, quem fizer uma tatuagem com o escrito bilhete climático, ganha o direito de andar de transporte público de graça. O Priscilia Asbeck, como assim exatamente? Se fosse adesivo de chiclete, daquele que a gente usava nos anos 80, né, que tu molha com um pouquinho de água, colou, depois tira, beleza. Mas é tatuagem, Asbeck? Exatamente, Elisa, bom dia a você, a todas que nos acompanham, tatuagem de verdade definitiva para o resto da vida, para a pessoa ganhar um ano de transporte grátis. Então, vou explicar um pouquinho do que foi essa campanha, ela surgiu na semana passada, ela aconteceu em dois festivais musicais em St. Polten, que fica na Áustria. E nesses festivais musicais, em cada um deles, as três primeiras pessoas que topassem fazer uma tatuagem com o nome do bilhete climático, que chama Clima Ticket, conseguiriam ganhar, então, um ano de passe grátis, o equivalente a 1.095 euros, ou 5.800 reais. Isso faz parte dos esforços do governo austríaco para se adequar às metas do Acordo de Paris, que tenta promover uma redução do aquecimento global e limitar o aumento da temperatura a um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. A União Europeia, inclusive, tem uma meta de reduzir em 55% os níveis de emissão de gases do efeito estufa em 55% até 2030, isso na comparação com as emissões da década de 90. Então, a Áustria faz parte da União Europeia e também tenta se adequar a esses objetivos climáticos. A ministra do Clima Austríaca defendeu a campanha, inclusive ela participou de um desses festivais, mas olha a ironia. Ela fez uma tatuagem definitiva para incentivar o festival e para incentivar a campanha. Ela fez uma tatuagem dessas que você falou, de chiclete, que você tira e cola, ou fez uma tatuagem de rena, que é comum nas praias do Brasil, que é uma tatuagem não definitiva para incentivar essa campanha. E aí ela fez um post defendendo a campanha, disse que a campanha acontece só durante o dia, as tatuagens são feitas só em pessoas acima de 18 anos, mas isso não foi o suficiente para levantar muitas críticas, inclusive dos partidos de oposição, do Partido Liberal, esse partido que disse o seguinte, que oferecer dinheiro às pessoas para colocar publicidade sob a pele revela uma visão inaceitável da humanidade por parte de um ministro do governo. Outras críticas comuns também nas redes sociais, o pessoal brinca e começa a fazer humor com a história, e o pessoal falando, pô, mas vai fazer uma tatuagem que vale para a vida inteira e ganhar transporte grátis só por um ano? Se fosse para a vida inteira, aí quem sabe a gente cogitasse a hipótese de fazer essa tatuagem. Volto com você, Elisa. A gente estava rindo aqui antes do jornal entrar no ar, dizendo, não, e quem tatua o nome das pessoas que amam, né? Nossa, tatua o nome da esposa, do marido. Se até isso a gente já tem, quem sabe um dia pode se arrepender. Tu imagina, meu querido, com o transporte público. Yasbeck, um beijo para você, viu? E amamos ouvir essa risadinha aqui. Todo mundo ama essa risadinha da Priscilia Yasbeck. Obrigada, meu bem. Bom trabalho por aí na Europa. Bom, todo respeito para quem tatua o nome do mozão da mozona, né? Só estávamos aqui fazendo um comentário aleatório.